O ônibus ficou parado em uma das pistas da Avenida Maranhão. Motivo, uma das rodas da frente do veículo estava totalmente destruída. O veículo escolar transportava 49 crianças da escola municipal Dom Helder Câmara na Vila Irmã Dulce, zona sul de Terezina. As crianças estavam sendo levadas para um passeio por pontos turísticos da capital piauiense. Segundo o coordenador da escola, o ônibus era usado diariamente pela escola. Sempre usado ele nesses passeios? Somente no transporte das crianças, da escola até em casa. Ah, então ele é usado diariamente pelas crianças? Isso. As crianças disseram ter ouvido o momento em que o pneu do veículo estourou. O pneu furou. Furou? Aham. Vocês ouviram alguma coisa? Furou o pneu. Ouvimos. Só um estralho. Um estralho. O ônibus estava com os pneus em peço estado de conservação. O incidente poderia ter colocado em risco a vida das crianças, já que o pneu que furou fica na parte da frente do veículo. O trânsito, que já é complicado na Avenida Maranhão, ficou ainda pior. O trânsito, que já é um estralho. O trânsito, que já é um estralho. O trânsito, que já é um estralho. O trânsito, que já é um estralho.